Meus amigos que acompanham a programação da Rede Baiana de Rádio para todo o recôncavo da Bahia, os nossos sites, eu estou aqui na presença do atual vereador, mas ele já foi prefeito de Salvador, concorreu ao governo do Estado também, nosso querido professor Edivaldo Brito, professor prestigiano também aqui, esse evento importante, em homenagem a irmã Dulce, agora já canonizada, Santa Dulce dos Pobres. É um dever da Bahia, e nós que estamos vinculados a uma área de prestação nessa vida de filantropia, estamos muito regozijados e agradecendo a Deus por ele recompensar uma pessoa que toda a vida foi devotada a isso. Portanto, essa festa é o reconhecimento da Bahia, o agradecimento da Bahia à nossa Santa Dulce dos Pobres. A irmã Dulce tem esse legado, essa ligação com a população mais carente, e o senhor que sempre foi um político, que primou também pela ajuda daqueles que mais necessitam, como é que o senhor se sentiu quando soube que a irmã Dulce seria canonizado? Como eu disse há pouco, né? Recompensado pelas graças de Deus. Esse é um exemplo para quantos tenham caridade no coração, façam essa caridade, que Deus sabe como recompensar. Como é que o senhor está vendo aí a política atual no Estado, na capital e no interior, onde o seu partido tem militância? Muita coisa já está acontecendo e esse ano começou bem mais cedo, não é? Já há, e há um problema. O povo está muito antenado, porque na última eleição para presidente da República, o povo votou descompromissado com partidos, com ideologias, sempre na busca de um político de resultado. E nós vamos ver se esse resultado vai acontecer e que influência vai ter, certamente terá, nas eleições municipais de 2020. Aqui na capital o senhor já se declara pré-candidato à prefeitura? Olha, meu partido tem que ter um candidato. Se eu for o escolhido, porque ninguém é candidato de si mesmo, se eu for o escolhido, ah, eu vou ficar muito satisfeito. Com a experiência toda que o senhor tem militando e atuando no âmbito da política, tanto na gestão quanto na parte do legislativo, enfim, como é que o senhor está vendo os novos políticos que estão surgindo, mas ainda tem muitos políticos da velha guarda, que ainda estão aí na militância e querendo continuar. É, os novos políticos têm um defeito, um erro de origem, de base. É dizer que há uma política nova e uma política velha. Política é política. Política é um serviço para o bem-estar do povo. Quem tem métodos novos poderá trazer essa contribuição com esses métodos, mas não dizer que há político velho e político novo. Todos os políticos somos pessoas voltadas para o bem-estar do nosso povo. Aí é político. Avaliação que o senhor faz do governo Rui Costa na atualidade e também do novo governo Jair Bolsonaro? Veja, o governo Rui Costa não precisa nem avaliação individual. O povo deu a ele 70% do eleitorado do Estado da Bahia e aprova as políticas públicas por ele implementadas. Quanto ao governo federal, estamos na expectativa. Vamos ver o que é que ele é capaz de fazer. O que nós estamos assistindo até agora, lamentavelmente, é uma dissenção enorme, agora para completar, no próprio partido do presidente. Espero que tudo isso se acomode, porque nós não estamos aqui dispostos a fazer oposição por oposição a quem quer que seja. Nós estamos aqui dispostos a colaborar para que o governo dele dê certo em favor do povo brasileiro que está à busca do seu bem-estar. Bom, para a gente finalizar rapidamente, vereador, a situação do ex-presidente Lula, que ainda está preso, dispensando aí, segundo sua vontade, o regime semi-aberto, porque ele disse, eu li hoje uma matéria em que ele afirma que no regime semi-aberto ele não vai poder correr o país para tentar fazer a pacificação política. Como é que o senhor avalia essa situação? A coerência é de um homem que se diz inocente e está postulando demonstrar essa inocência. Eu não conheço as provas dos autos e o advogado só fala com as provas dos autos. Os advogados dele dizem que não há prova nesses autos. Se não houver e se ele tivesse sido condenado sem essas provas é realmente lamentável, mesmo porque aqueles diálogos que foram revelados entre quem deve ter equidistância das partes e uma das partes é extremamente complicado. Nós que somos advogados sabemos que as partes devem ser tratadas por quem vai julgar de modo equidistante. Qualquer que seja a dependência da prova ou da parte de um favorecimento de quem vai julgar vai contaminar o processo. De modo que eu não sei se isso aconteceu, só vendo os autos, mas se tiver acontecido, lamentável. Muito obrigado, professor, doutor advogado Edvaldo Brito, político, ex-prefeito da capital. E quando é que o senhor vai ao Recôncavo? Rapaz, toda hora, né? Porque Recôncavo é minha fonte de inspiração, de energia, é onde nasceu minha mãe, onde eu fui criado. Muritiba é... aí vai o orgulho, a melhor cidade do Recôncavo. Muito bem, Santo Antônio de Jesus agradece a sua participação através da nossa rede de rádio. Sou cidadão de Santo Antônio de Jesus, viu? A Câmara me escolheu como cidadão e eu, portanto, amo Santo Antônio de Jesus também. Muito obrigado. Está aí o professor, advogado, político, hoje vereador em Salvador, doutor Edvaldo Brito. É a rede baiana de rádio, aqui na cobertura da missa, em homenagem à Irmã Duce, com oferecimento de governo do Estado do Bahia. Aqui é trabalho. E aí E aí E aí